Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria Entre Livros com imagens de Luiz Carlos Sarau XVI, conversa agora com o Raimundo Uchoa. Raimundo Uchoa, talentoso, andarilho da poesia, irrequieto, está nos trazendo seu penúltimo livro, que é o Rimando em Causa Própria. Mas antes de nós chegarmos aqui, vamos chegar no Raimundo, saber mais da sua vida, suas histórias, suas andanças. Campo Maior, não é isso? Campo Maior, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com você, nesse prestigiado programa que tem apoiado muito a cultura piauiense. E de fato, sou filho do berço dos heróis do Genipapo, como eu gosto de ressaltar. Tive uma infância muito rica, graças a Deus, banhando muito de açude, tomando banho de riacho, comendo criouli, guabiraba, subindo os pés de carnaúba. Criouli, meu Deus, criouli. Então é isso, eu sou com muito orgulho filho daquela terra. Eu fui lá em Lusilândia na hora que você falou do criouli. Você lembrou. Me lembrei da sua infância. É da infância, as guabiraba. Guabiraba, criouli. Coisa boa, coisa boa. Brincadeira no açude, cangapé. Brincou? Dentro da água de cangapé? Cangapézinho, aquela pulada, exato. Me diga. E aí depois da sua infância, feliz, começando as letras e tudo mais. E aí vem chegando a sua educação formal. Pois é, eu quando criança, meu pai, eu sou primogênito, meu pai com muito orgulho me levava para a feira. Sim. No varão da bicicleta. Certo. Para fazer as compras lá no mercado central de Campo Maior. E sempre lá tinha um cantador, tinha um repentista, apresentando seus trabalhos. E aquilo me encantava. Desde pequeno que eu tive esse despertar pelo cordel. Pois é, sim, sim. Mas a minha primeira poesia eu a fiz com 14 anos, quando eu já estava fazendo ginásio. Sim. Lá mesmo que eu apanhou. Não, eu já morávamos aqui em Teresina, estudante do Eurípides Aguiar. Ah, certo, sim. Pois é, então, é isso, né? Quer dizer, o meu início na poesia se deu dessa maneira. Assistindo aos cantadores, aos repentistas lá no mercado da minha terra, né? É, o negócio do cordel, a importância do cordel aqui para nós, do Nordeste, é muito grande, porque o cordel, ele era um jornal também, né? Ele informava, né? Eu me lembro, eu em Lusilândia, lendo um cordel que contava a história de um acidente de ônibus. Morreram umas 16 pessoas e o cordel vinha contando que o ônibus saiu às 6 horas, que tal, que o passageiro que chegou e tal, o outro que pegou na estrada, o outro que desistiu, aquelas coisas todas que envolvem e tal. E ali era o jornal. Ali tinha toda a história que você hoje pega, um acidente desse, que o avião é isso, o caquilho e tal, tal, tal. E você vai ler numa revista, era em versos, no cordel, né? Quer dizer, a importância que tem o cordel, né? Muito importante, sabe, Otávio? Inclusive, lá na propriedade do meu avô, era comum, às vezes, né? Sentarmos no terreiro da casa, no finalzinho da tarde, e ali alguém pegava um cordel e ia contar aquela história, né? Era como se nós estivéssemos vivenciando, entre aspas, um filme, né? E a riqueza do cordel, né? O que existe mais encantador no cordel é que a forma como a informação é colocada, de forma lúdica, ela ajuda, inclusive, na memorização, né? E eu costumo lembrar da história até do professor Sinéas, né? Que disse que foi alfabetizado através do cordel. Então, o cordel também foi utilizado na zona rural como instrumento de alfabetização para muita gente. Certo. Então, ele servia não só, como você ressaltou, né? Como veículo que levava notícia, como também fonte de diversão e entretenimento. Exatamente, porque aí você tinha a história real e a ficção também, né? E a ficção, exatamente. As histórias de Lampião, né? A disputa do Lampião com o diabo, aquelas coisas todas, né? Exatamente, o dia que Lampião chegou no inferno. No inferno, isso, isso. São desses clássicos aí. Os clássicos da literatura, né? Da literatura de cordel, né? Tá. Mas você andou passando, continuando na sua história, você andou passando pelas Minas Gerais. Olha, tive a oportunidade de fazer mestrado na UFMG, né? E lá na UFMG, eu tentei fazer um gancho no trabalho que nós realizávamos no mestrado, sem colocar uma pitada de cordel. Por exemplo, uma definição para informação, já que eu fiz o mestrado em Ciência da Informação, né? Informação, sim. Um bicho camaleão que muda a toda hora. Assim é a informação vista por dentro e por fora. Para cada situação, um sentido lhe aflora. Porque a informação é isso, né? Quer dizer, você tem dado informação e conhecimento. E o cordel, pasme, né? Uma professora ficou tão encantada com as definições que eu criei em formato de cordel que ela passou a utilizar na graduação. E com isso também eu fui convidado a dar algumas palestras lá na UFMG falando sobre cordel. E o mais interessante é que quando eu desembarquei lá, estava próximo ao Brasil completar os 500 anos da descoberta do Brasil. Sim. E eu estava com o cordel e se eu não publicasse o cordel naquele momento, ele perderia, né? Sim. O ineditismo, né? E a oportunidade. Então eu corri lá para a associação da UFMG e consegui publicar o cordel, saí distribuindo o cordel nas paradas de ônibus. E depois eu fiquei sabendo que esse cordel foi levado para a sala de aula. Uma professora lá da filosofia viu o cordel, ficou encantada. E foi motivo de aula, inclusive, numa sala de aula lá do curso de filosofia, né? Quer dizer, dentro ainda da sua história, você estudou lá em Minas Gerais. Eu fiz um mestrado lá em Ciência da Informação, né? Sim. E aqui você também estudou na Universidade Federal do Piauí também. Eu fui aluno da Universidade Federal do Piauí, trabalhei como técnico administrativo, também trabalhei como professorista e professor substituto. Há uns quatro anos atrás, né? Estou aposentado há quatro anos. Sim, sim. Então, quer dizer, o cordel acompanha você pela vida fora, não é? Com certeza. Estou vendo aqui, inclusive, antes de chegar, porque você tem pequenos cordéis aqui, né? Como a história do João Sabido e João Cabeça Dura contra a AIDS, né? Que no caso, literatura de cordel educativa. Esse cordel, eu gostaria de fazer um contraponto com ele aqui, né? Ressaltar a importância dele. Esse cordel foi um trabalho numa disciplina da Universidade no curso de Sociologia. Né? Nós criticávamos naquela época as campanhas publicitárias, né? Em relação à AIDS. Sim. E eu propus fazer um cordel criando essa história ficcional e ao mesmo tempo realista, né? E esse cordel me rendeu não só um 10 na disciplina, como também me rendeu uma granazinha, porque o COAS, Centro de Orientação e Apoio Sorológico, me comprou o direito de publicação e usou na campanha aqui no Piauí. Perfeito. Aqui também você tem um outro, uma peleja de Zé Tripé, o pagador de promessa, que só teve uma mulher. Literatura de cordel informativa. Isso. Esse cordel aqui foi provocado por uma amiga lá, professora da universidade, professora Jaqueline Dourado. Sim, Jaqueline. E ia acontecer que o encontro de foco e comunicação, elas me chamaram e disseram, por que você não queria um cordel? E eu criei esse cordel, né? Que é focando a história dos ex-votos. É uma história engraçada, que daria inclusive um filminho de animação. Estou tentando convencer meu filho, Javé, a fazer um filminho de animação baseado nessa história. Certo. Esculpiu o órgão, finalmente encontrou alguém que se apiedou da necessidade dele fazer o ex-voto, e ele vai para a procissão no Juazeiro, levando o órgão, e lá ele apanha, entendeu? É perseguido, é preso, por conta dele. É uma história muito doida, tá? Muito interessante. Então, aqui você tem o cordel ilustrado, né? E as ilustrações aqui, no caso, do Paulo Moura. Paulo Moura, meu primo. Aleitoso Paulo. Chamei meu primo para compartilhar comigo esse projeto, né? E ele fez essa criação belíssima. Teve um problema agora, né? Que Deus te recupere, Paulo. E é isso. Esse livro aqui é uma coletânea de cordéis, que eu escrevi ao longo de algum tempo, né? Os cordéis, que inclusive tem a saga de Toim, o internauta revolucionário. E aí, eu que já andei olhando, você vê aqui, no caso, a serigrafia, né? Que é a marca do cordel também. O Paulo foi muito feliz em ilustrar. Por isso que eu botei esse subtítulo, né? O canto e a litraça. Pois não. Perfeito. E aí, no caso, o penúltimo, né? Penúltimo. Nossa, mas é velhinho. Quando eu disse que era o penúltimo, eu disse não, é o último. É, porque não, quanto vida tiver, né? Vai procurar produzir mais. É o penúltimo, né? Que é Rimando em Causa Própria, né? Daqui da editora Quimera, nosso querido Wellington Soares. É isso mesmo? Exatamente. Tá. Sim, Rimando em Causa Própria. Esse livro, na verdade, ele surgiu a partir de uma provocação, de uma grande amiga. Tem sempre uma provocação aí, né? Eu sou assim, movido a provocações, né? A provocação de uma grande amiga, a professora Dione, que eu quero mandar um grande abraço pra ela aqui, agradecer. É uma pessoa que me incentivou muito pra lançar esse livro. Sei. E esse livro nada mais é do que a coletânea, né? Das poesias que eu escrevi ao longo da vida. E aqui tem tudo. Tem as poesias de paixão, tem as poesias pra pai, pra mãe, pra filho, pra irmão, pra neto, né? Claro, sim, sim. E esse livro tá dividido em quatro capítulos. O capítulo das amoridades. Capítulo das perplexidades, das afinidades, das rivalidades. Quer dizer, poesia pra todos os gostos, né? Ah, sim, sim, sim. E esse livro foi brilhantemente ilustrado por um grande amigo meu, Francélio Parente Ardi, filho do saudoso poeta Ardi Filho. Ardi Filho. Francélio fez, inclusive, essa capa que ficou muito... É, brincando um pouquinho com... Remando em Causa Própria. É, exatamente. Remando em Causa Própria. Exatamente. Pois é, esse livro é o penúltimo, como você costuma dizer, né? Exato. E tá aí. Pra quem gosta de uma boa poesia, né? Tá aqui várias poesias de várias... Várias influências. Aqui, no caso, você também nos traz alguns... Tem dois exemplares aqui da revista, de repente, do nosso querido e saudoso Pedro Costa. Eu brincava sempre, Pedro Costa, operando de frente. Saudade do Pedro Costa. Pedro tá fazendo muita falta, né? É, porque era um caboclo bom, gente boa. E aqui também a revista... Veredas. Veredas. Culturarte. É uma revista de cultura... Então, são revistas do cá, onde você também pontificou, né? Você tem artigos aqui, né? Eu costumo dizer, Otávio, que ninguém faz nada sem colaboradores, né? Todos nós precisamos formar uma rede de apoiamento, de apoiadores, pra que a gente possa realizar alguma coisa na vida, né? O Pedro era um batalhador. Eu contribuí muito com ele, na época que ele se propôs a lançar essa revista, né? E, finalmente, conseguimos criar aqui no Estado do Piauí a Academia Piauíense de Literatura de Cordel. Exatamente. Que aí, logo depois da criação da Academia, ele veio a falecer, né? E a nossa Academia tá aí, em banho-maria, esperando uma nova reorganização pra que a gente possa continuar com a nossa Academia, né? Sim. E, aqui, do Cordel Ilustrado para o Rimando em Causa... Rimando... Rimando, desculpe. Do Rimando em Causa Própria, quanto tempo levou entre um e outro aqui? Levou algum tempo, porque nós tivemos esse período, né? De afastamento pra fazer mestrado, tempo, né? Ah, tá. Foi enquanto, entre um e outro, tem a viagem a Minas. Exatamente. Mas eu queria te colocar também, a parte desse projeto que nós... Sei. Recebemos grandes elogios do professor Pedro Mendes Ribeiro, que é esse projeto aqui, o Cordel em Cartaz. Cordel em Cartaz, sim. Cordel em Cartaz, né? Sei. Levei esse projeto lá, essa ideia... Não, falei pra ele. Aham, achei. Levei essa ideia lá pro professor Cinesi, ele abraçou a ideia e nós lançamos esse primeiro Cordel. Cordel, o Piauí tá no mapa, pegando o gancho daquele episódio lamentável daquela editora que esqueceu de colocar o Piauí no mapa, né? É. Então eu aproveitei uma... fazer disso uma ação afirmativa. Claro. E reafirmar que o Piauí tá no mapa, assim. Aham. E escrevi esse Cordel nesse formato, pra levar pra parede dos escritórios, do Shop Center, né? Tô entendendo. Tirar o Cordel daquela apresentação. Perfeito. Muito interessante. O Piauí, né? Gostou tanto da ideia, que logo em seguida ele fez o dele. Tá. Que foi esse ABC da natureza também. ABC da natureza, sim. Pegando o gancho da nossa criação. Ah, sim. Muito, muito, muito. Então é isso. A gente tá, né? Na luta sempre. Perfeito. Enaltecer o nosso Cordel. Isso. Que apesar de todos os avanços tecnológicos, continuamos aí. Sem dúvida, sem dúvida. Pois é, meus amigos e minhas amigas, um papo muito agradável com o nosso Raimundo Uchoa. Mais precisamente, Raimundo Nonato Uchoa Araújo. Cordelista de primeira. Sarau 16, só pra vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho. Só pra vocês. Como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazer, começando aqui pelos nossos estúdios com o Roniel Matos. O nosso Câmara, aqui hoje e também lá na externa, Volmar Cardoso, editor do programa na Série de João Paulo Farias, é o Amarantino Júnior. Lá no Switcher nós temos Cadu, Josimar Soares e Fernando Rosa. Diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Sequeira, diretor operacional Jairo Araújo, diretora-geral Cristiane Sequefe, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temício Clis de Sampaio Pereira Filho. Obrigado, gente. Obrigado demais pelo prestígio de sua audiência. Sempre bom estar com vocês. Doze anos de Sarau. Doze anos. Poxa vida. Doze anos. Passa rápido, né? Doze anos, hein? Tchau, tchau, tchau.